Música Lihussi, primeiro interrogatório e a tribunal judicial primeira instância dele quarta semana, né? Juiz processo decide e aplica prisão preventiva para cidadão indonésia, o inicial VAZG, Neberes Confia tenta a vota em eleição parlamentar e a centro de votação Escola Básica Central, Sukudarulete, posto administrativo, bazartete, município Likissa, domingo, Semanacoto. De espaço e com o tribunal, o tribunal aplica prisão preventiva para cidadão indonésia, então, iria perigo para fuga. Então, oi dané para ato, arrebá para o ensabele, investigação, o seu Ministério Público, ou parte de segurança, se era dia que liu, oi dané, maka, o suprato aplica prisão preventiva. Me be, o suprato de defesa, haré catac, tu irle catac, iria, itamos iria prazo para atar o recurso, então, a orçida, tu curua, maxíssimo despacho, e depois despacho, haré alunçar, e a parte de defesa, e a mãe, para ato, alo recurso, vai, despacho, não é, mako, se parte de tribunal, ato, vai, arguido. Ministério Público promove arguido o crime tolo, hanessan crime, fraude e a votação, falsificação agravado, no burla agravado, ter código penal timor-leste. Processo 1º Interrogatório, preside Rússia, juiz Álvaro Maria Freitas, Ministério Público, representa Rússia, procurador, João Marques, no arguido reta em assistência legal, Rússia, advogado privado, marino da Cruz de Jesus. Emerenciana Matins, Tito Silva, Ziemén.